Uma operação da Polícia Federal em cinco estados e no Distrito Federal contra atos golpistas terminou com pelo menos cinco suspeitos presos hoje. Foi a primeira fase da operação chamada de Lesa Pátria. A operação mira financiadores e participantes dos atos terroristas contra as sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro e foi deflagrada nesta manhã. A PF seguiu determinação do Supremo Tribunal Federal. Oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão foram expedidos. As ordens foram cumpridas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Pelo menos cinco suspeitos haviam sido presos até o fim da tarde. Um deles é Ramiro Alves da Rocha Cruz Júnior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros. Ele é apontado como um dos principais nomes na organização de caravanas para os atos golpistas. Os alvos da operação são investigados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de um bem especialmente protegido.